A segunda edição do Ideias está com inscrições abertas e vai capacitar futuros empreendedores de todo o país. O programa é uma parceria do Ministério da Economia, SEBRAE e da Associação Nacional de Empreendimentos Inovadores. A segunda edição do Ideias vai oferecer capacitação empreendedora, mentorias e suporte tecnológico no desenvolvimento de negócios. Há 450 brasileiros que têm uma ideia na cabeça, mas não sabem como colocá-la em prática. 35 aceleradoras ou incubadoras vão apoiar por 10 semanas projetos de todo o país. Os empreendimentos receberão no mínimo 25 horas de apoio. Podem participar modelos de negócio que não estejam consolidados e que o produto ou serviço ainda não tenha sido comercializado para que seja aprovada, a ideia deve ser inovadora e ter abrangência nacional e impacto socioambiental. Ao final do ciclo, a gente tem como objetivo que todos esses projetos cheguem com seu modelo de negócio estruturado e validado, que tenham um protótipo já desenvolvido, seja do seu produto ou serviço, levado a potenciais clientes e também uma apresentação, um pitch de venda no seu negócio. No primeiro semestre deste ano, o Ideias contemplou 153 projetos de todo o Brasil. A Daniele, empreendedora e idealizadora da startup Diversidade Importa, foi uma das participantes. A entrada no programa Ideias fez com que eu percebesse a possibilidade de criar uma plataforma, de digitalizar essa metodologia para que ela possa ser escalável, para que mais empresas, mais clientes possam se utilizar dela. Não, valeu, valeu.